A juventude começou a se indignar, somado ao fato também da questão da corrupção, que é uma questão que tem sido recorrente na grande mídia conservadora. Isso tudo fermentou um bolo que teve como estopim, teve como excesso de fermento o caso da mobilidade urbana, o caso do valor das passagens de ônibus. Tive o momento de a gente ampliar a participação popular. A democracia tem que ser popular. Nós sempre lutamos por isso. É o momento, sim, de pautar a ideia de uma nova constituinte. Mais do que uma reforma política para mudar o jogo eleitoral, é preciso uma grande reforma política para reformar o Estado. Porque nós temos uma Constituição, que é de 88, que é a Constituição Cidadã, que foi o marco do rompimento com a ditadura militar e o começo de uma nova era democrática, o começo do Estado Democrático e Direito. Mas nós estamos vivendo agora uma nova etapa, onde é possível, sim, avançar. Onde é possível, sim, pautar a democracia popular, a participação popular. Uma democracia que seja mais direta. Uma democracia que nos sinalize, por exemplo, coisas que a Constituição de 88 não tinha feito, como, por exemplo, taxar as grandes fortunas. Ficou para ser regulamentado e nunca foi. Agora é o momento. A função social da propriedade privada nunca foi regulamentada. Agora é o momento de regulamentar. Então, reforma tributária progressiva, somos tantas coisas que a gente... A própria questão da regulamentação da comunicação, o momento é agora. O momento de avançar, de conquistar direitos, o momento de sinalizar uma nova era, o momento de construir uma nova política, uma nova sociedade, é agora. Reinventar. Eu acho que essa é a conjugação. Mas é um reinventar de gerúndio. Ou seja, é um reinventando. Porque a gente não pode ignorar o passado combativo. Agora a gente também não pode simplesmente nos cegar para o novo, para aquilo que as ruas estão clamando. Pelo que eu percebi aqui, o seminário, além das figuras institucionais, nós seremos pessoas de peso político, jurídico, inclusive. Dalmo Dallari, o João Pedro Sérgio. Então, acho que é indubitável quem participou das ruas, quem está querendo entender tudo o que está acontecendo, quem está querendo entender essa crise de representatividade, o que é isso? Que é simplesmente tu comparar um deputado combativo com um deputado não combativo e tu joga tudo num balaio de gato e o povo começa a gritar ninguém nos representa. E tu entender por que isso está acontecendo? Porque isso não é necessariamente algo formatado pela direita, porque isso pode ser, sim, um aviso, um sinal de avançar. E o sinal de avançar é sinal vermelho, não é sinal verde. Então, eu acredito que é inegável que quem quer entender tudo o que nós estamos passando hoje, quem quer ter uma perspectiva de futuro e que ele não pode demorar muito, ele tem que ser um pouco imediato, eu acredito que todos devam comparecer no seminário. Eu vou estar presente também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.